Formada em 1977, a banda Simple Minds vem da zona sul de Glasgow, Escócia. Tudo começou quando o vocalista Jim Kerr e o guitarrista Charlie Berkhill iniciaram um grupo de punk chamado Johnny the Self-Buzzers. Porém, após um single mal sucedido, os membros resolveram mudar a formação e incluíram dois antigos participantes do grupo, Brian McKee na bateria e Tom Donald no baixo. Este foi substituído logo em seguida por Derek Forbes. Algum tempo depois, Mike McNeil foi chamado para ser o tecladista e cuidar dos sintetizadores da banda. A ideia para o nome Simple Minds vem de um verso de The Gene Gene, do cantor David Bowie. Em 1979, o conjunto lançou o álbum de estreia Life in a Day, com influências do punk por conta da explosão do movimento no final dos anos 80. Diversas bandas abraçavam o projeto do álbum Oriente de Rocky, que se tratava de rádios com o formato de tocar em álbuns inteiros de Rocky em suas programações e era o que a gravadora do grupo artístico Records desejava promover. Mas esse estilo, centrado em popularizar o Rocky que a banda produzia, iria mudar no próximo álbum. Seguindo o gênero do pós-punk, porém, a banda buscou seu estilo no New Wave, fazendo desse álbum o primeiro dos estudos experimentais da banda. Seu tema era sombrio e a forma como as músicas eram estruturadas fugia do convencional, tornando este segundo lançamento um fracasso de vendas, mas um sucesso de crítica. O próximo álbum, Empires and Dance, trouxe mais características inovadoras por conta da forma que Cure escrevia as letras, que não buscavam mais narrativas. Em 81, o Simple Minds entrou na Virgin Records. Com uma nova gravadora, o álbum Sons and Fascinations foi lançado continuando o que Empires and Dance havia iniciado. Apesar do sucesso europeu, o Simple Minds ainda era essencialmente desconhecido em território americano. Seus álbuns posteriores abriam asas para o rock alternativo e deixavam o New Wave para trás de uma vez por todas. Foi aí que o produtor do U2, Steve Lila White, assumiu o cargo no disco Sparkle in the Rain, que bebia bastante da fonte da banda de bono. O sucesso americano veio com o convite de Kate Farsay, que escreveu a trilha sonora do clássico Clube dos Cinco, de 1985, levando o grupo aos top 10 das paradas mundiais do ano, com o sucesso Don't You Forget About Me. Após atingir marcas impressionantes do dia para a noite, a banda lançou o álbum Unseepoint Time, disco completamente comercial feito para atingir o público americano com estilo Stadion Rock, o que causou o desprezo dos fãs antigos. A turnê do álbum foi usada para promover o trabalho da Anistia Internacional e manifestavam contra o Apartheid na África do Sul, junto de diversos outros artistas. Este período é colocado como o mais político do conjunto, já que ele se estende para o próximo disco, Street Fighting Years, de 1989. A produção chegou à primeira posição no Reino Unido e conquistou diversos elogios dos críticos, porém, o álbum não atingiu nenhuma marca americana, o que deu início ao declínio da banda. Após um longo período longe dos holofotes, o Simple Mides tentou voltar mais uma vez em 2002, com o álbum Cry, e após alguns shows, o grupo lançou em 2004 o disco Our Secrets Are The Same, que teve uma boa repercussão de público e avaliação da crítica, com isso a banda entrou em atividade mais uma vez. Mesmo com o baixo sucesso norte-americano, o conjunto continuou produzindo álbuns. Walk Between Worlds, de 2018, foi o último lançado da banda. Senhoras e senhores, com vocês, Simple Mais.